Requerimentos oriundos da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras são requerimentos importantes. Nós estamos tratando realmente da recuperação da malha ferroviária do Estado de Minas Gerais. Amanhã, em Governador Valadares, teremos a última reunião da NTT, tratando da antecipação da renovação da concessão ferroviária, ainda com a espada na cabeça dos mineiros, já que o dinheiro da outorga, aproximadamente 4 bilhões, iriam para a Ferrovia Centro-Oeste, sairia de Minas Gerais. O mesmo vale para a outorga também da Ferrovia MRS, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Portanto, nós estamos trabalhando aqui em favor de Minas Gerais, e era muito importante que tivéssemos aprovação desses requerimentos e o encaminhamento deles à NTT, ao DENIT, ao IFAM. É fundamental isso. Ontem, senhor presidente e deputado Carlos Soares, nós tivemos o indiciamento do presidente da República e várias outras pessoas, por conta de concessão de 70 anos do Porto de Santos para uma empresa. entre elas, a Rodrimar, sem licitação. É o mesmo que está ocorrendo em Minas Gerais. Estima o governo do Espírito Santo que a Estrada de Ferro Vitória Minas, ela deveria ser concedida, a outorga dela, por 12 bilhões. O governo federal está aceitando 4 bilhões. E não será desembolsado o dinheiro pela Vale do Rio Doce. Ela construirá, ou construiria, a Ferrovia Centro-Oeste, que é a retirada dos grãos do Mato Grosso, da região Centro-Oeste brasileira. O dinheiro da MRS, Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, aproximadamente também 4 bilhões, mas nós sabemos que vale mais, esse dinheiro iria para a construção do Ferro Anel de São Paulo. Então, é um momento de luta de nós mineiros. O presidente Adal Cleve fez bem constituir essa comissão. Nós já tivemos a oportunidade de ir ao Tribunal de Contas da União, avistarmos com o presidente, o ministro Raimundo Carreiro. Nós já tomamos todas as medidas e fomos à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais também, que está atenta. E essa pergunta será feita amanhã em governador Valadares. É o mesmo tipo, sem licitação, e que está produzindo agora o indiciamento do presidente da República? Então, é isso que nós estamos vivendo em Minas Gerais, é isso que nós votamos nesse momento, para resguardar os direitos de Minas Gerais. Então, é uma minha declaração de voto, agradecendo muito a vossa excelência, ao deputado Arte Bechir e ao deputado Carlos Soares, por nos emprestar suas presenças aqui e podermos aprovar esses requerimentos tão importantes. Muito obrigado. Ok. Luz do deputado João Leite. Sem antes também manifestar, eu vi essa comissão nascer, eu vi o presidente Adal Cleve, a Lopes, aceitar o desafio de criar essa comissão, inspirada que foi no desejo de vossa excelência, inúmeras vezes antes da criação. Eu compartilhei as visitas em Ribeirão Vermelho, também na região de Lavras, em Bom Sesso, onde vossa excelência, antes de criar, já tinha um conhecimento, buscava ter esse conhecimento, e agora está aí os primeiros resultados. Então, se nós que estamos aqui, presentes que somos, e parceiros e participantes que somos, não registrarmos aqui o empenho, e hoje as primeiras vitórias escolhidas pelo trabalho do deputado João Leite, seria uma justiça muito grande. Então, eu quero registrar o reconhecimento do trabalho, e hoje já dos primeiros frutos, e sei que outros virão em decorrência da coragem e da determinação e do comprometimento de vossa excelência com esse tema. Parabéns, deputado João Leite. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Só lembrar, os dois deputados aqui presentes representam o sul de Minas Gerais, lembrar o nosso empenho para que... Minas Gerais tem ferrovia para o Espírito Santo, tem ferrovia para o Rio de Janeiro, mas não tem ferrovia para São Paulo. E São Paulo hoje é o nosso mercado. Nós não vendemos para o Espírito Santo, não vendemos para o Rio de Janeiro, mas vendemos para o São Paulo. Os distritos industriais de Extrema, Camanducaia, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, todos eles são fornecedores de São Paulo, da grande São Paulo, aquele estado gigante com 45 milhões de habitantes. Então, a nossa luta para que esse dinheiro fique em Minas Gerais e tenhamos uma ferrovia com trem de carga e trem de passageiro ligando Minas Gerais com São Paulo, é a nossa esperança. Ok. Parabéns, mais uma vez, fica registrada a nossa menção em relação ao trabalho de V. Exª. Passa-se à terceira fase da ODI, com o pedido de discussão de proposição da Comissão, indago aos deputados se alguma matéria ser tratada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, deputado João Leite e Cássio Soares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado, Deci. Obrigado, Cássio. Sempre à disposição. Obrigado.